Música Fala molecada de Youtube Quem está falando aqui é o Thiago Meidonça E hoje molecada Senhoras e senhores O primeiro vídeo Tá aqui PES 2019 E 19 molecada Eu trouxe a demo do PES 2019 Mas agora nós estamos com o jogo O jogo completo molecada Com essa belezura No PES 2018 eu também trouxe aí um pouco antes Do lançamento e no PES 2019 Também molecada Molecada se puder deixar o gostei Eu já agradeço de coração Isso me fortalece Quem não foi inscrito no canal se inscreva-se Para não perder novos conteúdos de PES Vai sair 3 vídeos por dia de PES 2019 E por aí 3, 2 O quanto que der aí Eu vou postar Beleza? Espero contar com a ajuda de vocês Tamo junto Molecada É nóis Molecada Vamos conferir a gameplay aqui do jogo Nós estamos aqui Como nós já percebemos Temos aqui em casa Início Online Offline E Extras Beleza? Esse episódio aqui Molecada Vai ser de rumo ao estrelato Primeiro episódio do rumo ao estrelato Beleza molecada? Vamos começar a nossa saga do rumo ao estrelato Do rumo ao estrelato Que é no offline Mas eu também vou gravar Essa belezura aqui Master Liga Parceiro Beleza molecada? Como eu falei No outro ano eu gravei Só rumo ao estrelato Trouxe 78 episódios aqui Mas agora Nesse ano eu vou trazer Master Liga Rumo ao estrelato Beleza? No PES 2019 Molecada Rumo ao estrelato Sinta o gostinho da vida Nesse belo esporte Jogando a carreira inteira Deu um único jogador Vamos começar aqui Rumo ao estrelato Beleza? Show Mas vocês já podem ir colocando No comentário Qual time eu posso começar Na Master Liga Com o time fraco Do campeonato brasileiro Com o time europeu Provavelmente nós podemos começar Com o time do campeonato brasileiro Nós podemos fazer duas Master Liga Um da Europa Um do campeonato brasileiro Depende de vocês Vocês que mandam O que vocês pedirem Eu vou trazer Beleza? E aqui tem várias coisas Extras aqui também Online aqui Divisões online Cop online Partida rápida E muitas outras coisas Molecada Mas vamos conferir A gameplay como está Primeiro jogo Vai ser aqui No Rumo ao estrelato Comprei agora Não sei como está Não joguei nenhuma partida sequer Bora conferir junto Eu e você Partiu Deixa rolar Então moleca A duração da partida Eu vou deixar Seis minutos Nível da partida Eu vou deixar Profissional Depois nós vamos aumentando Conforme Profissional por enquanto Vamos aumentar Depois para o craque Depois para a estrela Beleza? Você que manda Se tiver faça agora Depois já aumenta para o craque No próximo episódio Beleza? Vocês que mandam aí Real brasileiro Jogador clássico Desligado Bora prosseguir aqui Molecada Então molecada Vamos escolher aqui A nossa nacionalidade América do Sul Brasileiro Brasileiro Partiu Vamos criar o nosso jogador Vamos criar o nosso craque E defender Depois A nossa seleção brasileira Nome do jogador Vou colocar Tiago Meu nome Nome Tiago Nome no uniforme Também Tiago Beleza? Molecada Vamos lá Se puder deixar o gostei Já agradeço demais Quem não foi inscrito no canal Se inscreva-se Para não perder novos vídeos Beleza? Show de bola Aparência Vamos ver aqui a aparência E o rosto Cara Eu não vou nem mexer Vou deixar assim Tá da hora o rosto Só vou mexer no cabelo mesmo Vou deixar de lado ali Por enquanto Vou deixar o cabelo Com essa cor Depois nós vamos mudando Você também manda Você pode pedir aí Tiago Pinta o cabelo De azul Vermelho Eu vou falar Eu vou fazer o que vocês pedirem Beleza? Vamos lá então Aqui ó Vamos deixar É Como que tava Cara? Normal Era aqui Beleza É Penteado para trás Cara Para deixar um pouco Diferente Nós sempre deixa do lado Vamos deixar por enquanto Uns três episódios aí Quais vocês quiserem Penteado para trás Suave? Só por enquanto mesmo Beleza? Físico tá bom Tá show Estilo no uniforme Olha a chuteira As chuteiras aqui Molecada Bora mostrar todas aqui Para vocês Todas aqui Olha aqui Essas daqui São da Adidas Aí nós já passamos aqui Para Mizuno São bastante Coisas vocês que manda Beleza? Eu trago também Vamos deixar a fita Vamos deixar a preta A fita Beleza? Luva do jogador Também Preta Beleza? Preta Vamos deixar Show de bola Bacana É Assim com o meião Mangalonga Muito da hora Por fora né? Por dentro Fica muito esquisito Velho Beleza então Molecada Tá beleza Pior pé Melhor pé O direito Pior pé Vai ficar um pouco melhor Beleza Selecione Aí O que você quer Você quer ser um artilheiro Você quer ser um cara Que puxa mais a marcação Um homem de ar Um pivô Nós queremos ser um artilheiro Artilheiro Voraz Que parte para cima Do último zagueiro E bota A bola Na rede Beleza molecada? Então nós criamos O nosso jogador Nome Thiago Nacionalidade brasileiro Idade 17 Alturas 1 e 80 Peso 75 quilos Salário Nada ainda Estilo de jogo Ninguém sabe Molecada Seleciona a liga Tá molecada Olha as ligas aí Temos Jupiler Pro League Para falar a verdade Não conheço essa liga Não sei se é do Japão Se vocês souberem Pode mostrar aí no comentário Super Liga Liga inglesa Segunda divisão da liga inglesa Liga francesa Segunda divisão da liga francesa Liga italiana Eredivisie Eu acho que é da Itália Não Italiana é essa Então pode ser a segunda divisão Beleza Liga da Rússia Da Espanha Tem várias agora Uma coisa boa do PES As ligas aumentaram Beleza? Vamos começar no campeonato brasileiro Logicamente Ó Ainda não tem libertadores Nesse último PES O 17 tinha O 18 não teve E no 19 ainda não tem Campeonato Sudamericano Mas beleza Show Bora ver aí Mais coisas Beleza Já que nós vamos ser um craque Vamos ter que começar No campeonato brasileiro Para nós falar Lembra daquele Thiago lá Que agora está no Barcelona Antes Jogava Em tal clube Beleza Molecada Acho que nós vamos fazer o teste Para ver qual clube Nós iremos jogar Mas bora aí Carregando Vamos esperar Aí molecada Paraná Mano Show Velho Nós assinamos Com o Paraná Janeiro de 2018 Você assinou O seu primeiro Contrato profissional Com o Paraná Molecada Eu pensei Que nós ia fazer um teste Nada disso Secretário Bem-vindo ao Paraná Sou secretário aqui Estou muito feliz Por poder trabalhar com você A equipe do clube Vai dar todas as informações Que você precisa Assistente técnico Sou assistente técnico do Paraná Prazer em conhecê-lo Se houver um número Que você queira muito Me avise Antes que a janela De transferências Se feche Empresário nosso Vou tomar conta de tudo Quando o assunto For suas transferências Espero ter um longo Aproveitoso E aproveitoso Relacionamento com você Beleza Então molecada Vamos ter a Copa do Brasil Vamos ter muita coisa Pra participar E olha O menu Do PES Ó Da hora aqui Falando tudo Não mudou tanta coisa No menu Vamos ser sinceros Mudou a cor A tabela ali Ficou acho mais moderno Vamos ver aqui Informação do nosso time Plano de jogo Tiago tá ali Ali Olha aí ó Os jogadores Tudo do Paraná Mano Se eu não me engano Não é Vamos ver também Depois os jogadores Se vão ser todos Molecada Nós estamos Olha Por incrível que pareça Nós estamos Vamos ver no calendário Na Copa Sudamericana Não Isso aqui é uma Pré-temporada Internacional Champions Cup Molecada Beleza Aí aqui já começa A Copa do Brasil Nós vamos enfrentar O Bahia Time que é igual nós Dá pra Bater de frente Com o Bahia Sim Beleza Mas primeiro Nós temos 3 jogos Aqui Molecada Jornada 1 Jornada 2 Jornada 3 Eu acho que é tipo Uma tabela assim Do brasileiro Assim 3 jogos Quem ficar na liderança Ganha Vamos enfrentar O Atlético Nacional Universidade de Chile E o Santa Fé Beleza Menu do jogador Número preferido Nossa O Thiago tá com a 4 Velho Ó A 10 eu não vou nem Querer pedir por enquanto Cara Que é foda 1 a 7 Tem gente usando a 7 Não tem Então Fechou Nós fica feliz Tomara que nós use a 7 Porque 4 não vai dar Então bora aqui Avançar Molecada E vamos ver o que vai acontecer Então molecada Aceitaram Nós vamos ser O Camiseta 7 O Thiago Vai ser o Camiseta 7 Bora lá A nossa carreira O nosso início Do ciclo Começa No Paraná Clube Beleza molecada Bora lá Internacional Internacional Champions Cup PSA Beleza Olha aqui Beleza O estádio vai ser no Mineirão Beleza molecada Vamos lá Enfrentar o Atlético Nacional Partiu Vamos ao Estrelato Foi Então molecada Aqui no Mineirão O narrador é o Milton Leite Vamos como sempre Como nós sempre fazemos Molecada Milton Leite fala lá baixinho Nós somos Nós narra Os melhores momentos E seja o que Deus quiser Beleza Vamos lá A bola já sobrou Para o Thiago Para bater Mano O Thiago bate Mas desvia ali Na defesa Do Atlético Nacional O Thiago ali Chance boa Cruzamento do Paraná Chance boa Perigosa Não deu agora Molecada Rapidinho aqui Bora trocar aqui Já o tipo da câmera Vamos ver uma aqui da hora Cara E que acabam conquistando Novos torcedores De todas as partes do mundo E uma maneira é clara De divulgar a marca Desse clube Olha Jogador Vamos com a de jogador Que nós sempre gravou aí Com a de jogador Para ficar mais realista Beleza molecada Jogador então Para ficar mais realista Para nós ver aí O nosso jogador Beleza Bora lá Continuar Thiago pegou a bola Já se pode botar Contra-ataque Já botou o balão Ele está pedindo No rebote A bola sobrou Ali para o 9 Era para o Thiago Ter aparecido Não O Thiago Não é assim Mano Era para ele Ter ido para a esquerda Velho Mas está bom Está bom É só uma pré-temporada É só um começo De uma longa jornada No Parará O Thiago ganhou na correria Tentou botar a bola ali Não deu Cara O Atlético na condicional Começa Toca para trás Aí o goleiro Já mete o chutão 0x0 o jogo Nesse começo Molecada Thiago já perde a bola Tentar receber Mas a bola vai No pé do zagueiro Do Atlético Nacional Cara Tiago já perde a bola Recebe Consegue o toque Chance boa Ali Tiago Conseguiu Tocou Só que ali Molecada Não deu A defesa do Atlético Nacional Retira a bola Retira a bola Tiago recebe De novo O artilheiro Não deu Bola Bola do Atlético Nacional Chassi pode matar o jogo Chega na boa Cruzamento Rasteiro Não deu Agora é chassi de botar O contra-ataque Fim de papo Do primeiro tempo Molecada Um jogo fraco Nesse começo de jogo Zero Atlético Nacional Também zero O Paraná Tiago vai dar saída Bola em jogo Molecada Segundo tempo Tá rolando Paraná E Atlético Nacional Pré-temporada Tiago já põe a cabeça Recebe de novo Já começa um melhor jogo Aí nesse segundo tempo Recebe de novo Tiago Ah Tá faltando aquele Toque final Cara O jogo tá difícil Não sei se O nível da dificuldade Começou um pouco difícil Porque Nosso overall é 69 Né cara É muito fraco ainda Mas vamos lá É bom Nunca é fácil Nunca foi fácil Ser jogador Então por que vai ser aqui Tiago recebeu Chance boa Pra fazer o gol Ele bateu de longe Nessa batida O Monete pegou Primeiro chute Do Paraná No jogo Foi dele Foi de Tiago Ele tá querendo Receber de novo Só que tá em condição De impedimento A bola vai pro atacante Do Paraná O Tiago tenta Eles devolvem A bola pro goleiro Paraná Marca a pressão Chance boa Tiago pegou a bola Chance de boa De mostrar Contra-ataque E nessa ali O Atlético Nacional Consegue Recuperar A bola Volta pro Paraná Que segue Pressão E é falta Nele Falta no crack Molecada Ele pegou a bola E olha Maldade Isso Muita maldade Cara E molecada O Tiago Foi substituído 70 minutos De jogo O crack Saiu Então molecada Final de jogo Atlético Nacional Zero Paraná Também zero Molecada Nossa Nosso ciclo Aqui Como jogador Profissional Começou O inicio É só um começo E aí Estas Estatísticas Com o Atlético Nacional Com 62 Postos de bola Paraná 38 Chutes a gol Pouco Demais Mas beleza Bora prosseguir aqui Molecada Melhor jogador em campo Olha aí Tiago Começou bem então Então molecada A copa aí Dois empates Por incrível que pareça Universidade de Chile Empatou com o Santa Fe 2x2 Lá o jogo deve ter sido Bem melhor Saíram 4 gols Beleza aí Como eu falei Molecada É aí O líder É campeão São 3 jogos Então Todo mundo tá empatado Paraná tá forte Mesmo como Um Pequeno aí Dos 3 times Paraná Tá com um pontinho Beleza molecada Tiago Salário dele 1 milhão E 260 mil Eu vou encerrar o primeiro episódio Agora molecada Porque nós começou também Nós fizemos O nosso jogador Fizemos o visual Do jogador Mostramos a chuteira Mostramos também ali Até a Master League Que eu vou gravar Eu tinha falado Desde o PES 2018 No final Que eu iria gravar No 19 Então No episódio 2 Cara Vai ser Muito mais emocionante Vai ter muito mais Tempo Beleza Nós vamos jogar Já terminar aí Os dois jogos Da pré-temporada Vamos encerrar A pré-temporada Jogando com Universidade de Chile E Santa Fe Beleza Então Pré-temporada No episódio 2 Acabou Beleza molequeada Se possível Já se inscreva Se aí no canal Pra não perder Nenhum vídeo Beleza Aperta aí no sininho Você apertando no sininho E se inscrevendo no canal Você vai receber aí A notificação Aí no seu celular Toda vez que você Eu postar vídeo Vai aparecer aí no celular Então se inscreva Se não perca mais seu tempo Deixa o gostei Que aí fica mais fácil Ainda pra chegar A notificação Espero que vocês gostaram Do vídeo Primeiro episódio Vai ser Muitos episódios ainda Quem sabe Dessa vez Nós chega No episódio 100 Chegamos no 78 No outro Quem sabe No 100 Dessa vez Beleza Vou ficando por essa Espero que vocês gostaram Do vídeo Até a próxima Um forte abraço Fique com Deus E Falou